Eu acho que essa vida não te satisfaz, eu digo que eu quero me mudar daqui, vou atrás de um progresso... DG, Paulo Maia, apoio, mafiosos do Distandam, Equipe Luz Diálogos, rei da catinha da demorca, DG, Paulo Maia, tá louco, só pede um cabelo. DG, Paulo Maia, é o seu som, você pode dançar, nunca deixo funcionar. É uma extravagem, lembrando o mundo aqui sonhado E se você não põe, deixa eu cantar, amor Abaça a vencer, deixe de novoar E se você não põe, deixa eu cantar Abaça a vencer, deixe de novoar E se você não põe, deixa eu cantar, amor Abaça a vencer, deixe de novoar Não pare da filha dos outros, a sua pode estar aqui dentro Apoio mafiosos do Distandam, Equipe Luz Diablos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí